Esse desconforto abdominal chega de uma hora para outra, incomoda mesmo quando não é tão forte. Nessas horas, Buscopan alivia rapidamente e é suave para o estômago. Essa pontada na barriga às vezes me atrapalha e pode ser bem intensa. A linha Buscopan alivia qualquer intensidade de dor na barriga e começa a agir no foco da dor em 15 minutos. Seja leve, moderada ou intensa, a linha Buscopan alivia qualquer intensidade de dor abdominal. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.